Olá, meus amores! Ignorem a cara totalmente porque a pessoa tá de covid, tá? E eu melhorei um pouquinho e resolvi cuidar do cabelo porque já tem uma semana sem lavar e já tava me dando agonia. O cabelo preso o tempo todo, então começou a cair, né? E o ruim só é isso, tá? Bom, eu comecei passando o tônico, eu fiz uma rotina hoje, né? Então eu comecei passando o tônico da Garota Poderosa, que é um tônico para fortalecimento e crescimento capilar. Então eu passo o tônico em toda a raiz e faço aquela massagem que vocês reconhecem de 3 minutos pra poder ativar aí a circulação sanguínea pra ajudar no crescimento do cabelo. Agora eu desembarassei o cabelo, o cabelo continua caindo e vamos lá do óleo de cobra, que eu vou fazer uma uniquitação com ele, né? Então eu vou passar no comprimento e vou deixar agir por uns 40 minutos, tá? E vou lavar este cabelo. Aonde eu peguei forças, não sei. Mas vamos lá. O lavatório, eu resolvi lavar o cabelo no lavatório e eu me arrependi amargamente porque eu comecei a cansar, eu comecei a sentir muita dor na coluna por eu estar com essa posição, mas já começamos, né? Terminamos. Bom, vamos lá de shampoo e eu tô amando usar esse shampoo da Inoar, o Mais Vitamina C, o brand, né? E ele é simplesmente sensacional. Então a gente começa aí, eu passo o shampoo só na raiz, né? A primeira lavada aí a gente esfrega um pouquinho com as pontas dele e toma ele e sai água roxa. E vamos agora pra segunda lavagem. Eu lavei esse cabelo duas vezes com shampoo, como eu falei a vocês, porque já tava uma semana sem eu lavar. Então tava bem sujo, né? Então aí eu fiz aí uma massagenzinha com shampoo de três minutinhos, fui levando. E toda hora tem que levantar o corpo pra poder lavar. E, gente, o que saiu de água roxa vocês nem imaginam, né? Vamos lá pra nossa hidratação. E a de hoje eu resolvi usar a Drama Queen Pimenta Rosa aí da Lula Cosmetics. Já tem resenha no canal dela pra vocês, tá? Ela é propriedade intelectual da Lula Cosmetics, cabelos lisos e ela fala que ela é vegana, tá? E ativos vegetais de pimenta rosa, cana-de-açúcar, tamarino e mari, rosa polar, balabá e óleos de jojoba e oliva. Ideal para cabelos lisos que é preciso de controle de frizz e hidratação sem pesar os fios. rica em proteínas e aminoácidos para a nutrição e maior meabilidade dos fios, né? Couro mais saudável, perfumado com óleos essenciais naturais e vagâncias com salvantes vegetais. Essa hidratação, gente, eu posso dizer uma coisa a vocês. No meu cabelo, eu percebo que ela encorpa mais os fios, que ela engrossa mais os fios, tá? Meu cabelo estava um pouco fino por conta do bloco tóxido que eu dei, então ela acabou encorpando, principalmente, as pontas, né? Então, é essa a sensação que eu tenho quando eu uso essa hidratação, a Drama Queen Pimenta Rosa, que ela encorpa os fios. Gente, na hora de eu fazer a hidratação, eu tive que toda hora estar parando porque eu começava a cansar. É, resultado da C19, né? Então, toda hora eu tinha que estar parando para tentar respirar, para poder aí continuar com a hidratação. Eu nunca demorei tanto para iluvar um cabelo como eu demorei nesse dia. Bom, minha mão está roxa por conta do matizador que eu usei, tá? Eu passei hidratação em todo o cabelo e deixei agir por cinco minutos. E fui novamente lá para o lavatório do salão para poder enxaguar esse cabelo, que foi também um outro trabalho na hora de estar enxaguando esse cabelo. Para enxaguar o cabelo, eu tirei totalmente o excesso de água, o excesso do produto, né? Primeiro, com bastante água e tomo ele sair água roxa. E vi com o condicionador da Inoar, que é o brand de vitamina C, que é sensacional. Eu estou expando só a hidratação chegar para eu testar também. Se o shampoo e o condicionador já é bom, imagine essa hidratação de brand mais vitamina C da Inoar. Aí eu passei o condicionador e tirei, né? E fui para poder secar, tá? Gente, aí eu estava pensando se eu ia realmente continuar ou não. Tapioca veio me sentir minha paciência. E eu resolvi passar o protetor térmico no cabelo todo, porque eu não ia ter condições nenhuma de secar esse cabelo do jeito que eu estava. Então eu passei o protetor térmico. Esse é o BB Cream da Rubelita. Eu gosto de passar o protetor, mesmo se eu não for secar o cabelo com secador, nem nada. Eu gosto, porque depois me danatei e eu venho e seco o cabelo. Bom, passei o protetor em todo o cabelo, desembarassei, deixei o cabelo secar um pouco mais, né? Até eu conseguir me recuperar e vim com o secador secando o cabelo. E no final, que eu sequei o cabelo todo no secador, eu vim e fiz a minha toquinha, né? E é claro, fui dormir, fui descansar. E vamos lá tirar o cabelo da touca. Aí já é outro dia que eu vim resolver finalizar o vídeo. Já estava bem melhor do que o dia anterior. E olha este cabelo como é que está. Está bem bilhoso, olha isso. O meu cabelo, depois do matizador, nessa luz ele fica uma sala escuro, tá? Mas quando chega no sol, ele está realmente roxo. E eu desembarassei o cabelo, está super fácil de desembarassar. Eu estou com essa entrada aí, que eu não sei de onde foi que me saiu essa entrada, mas a gente já começou a cuidar dela. E, gente, como eu falei a vocês, essa hidratação no meu cabelo, eu percebo que ela encorpa bastante os fios. Então, o comprimento, eu percebi que ficou bem grosso, com os fios bem grosso. Não sei porquê. Eu estava sentindo que, da raiz até o meio do cabelo, estava com o cabelo fino. E o comprimento até as pontas estava bem grossa. Mas olha o brilho e a maciez que essa hidratação, a Drama Queen, pimenta rosa da Lola, dá nos fios. O cabelo fica bem soltinho, bem hidratado, bem nutrido. Eu percebo que ela dá uma nutrição nos meus fios, então hidrata bastante, fora que encorpa os fios, tá? Esse aí é o resultado do cabelo. Depois que eu retirei da touca, o cabelo está assim, né? Bem maleável, bem lisinho e bem brilhante. Gostei muito. Espero ter gostado de mais um vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau.